Fala aí galera, beleza? Aqui é o Tiger e seja bem-vindo a mais um vídeo. Depois de, sei lá, insaciáveis uma semana de pura chuva aqui em São Paulo, hoje está fazendo um sol desgraçado. Só que não, tá no vado pra caraca, mas mesmo assim a gente vai embora, porque senão a gente nunca mais vai conseguir fazer vídeo. E é por isso então que a gente tá indo lá no Parque Ibirapuera pra gravar lá, pra eles conseguem chocar todos aqueles ovos que a gente pegou no último episódio. Se você não viu o vídeo sobre drop rate dos Pokestops, bom, você não deve estar sabendo então que é o quanto que é difícil de pegar apenas ovos em um Pokestop. É por isso que eu não cheguei a conseguir pegar os nove ovos. O máximo que eu consegui foram oito. Então vão ser esses oito que eu vou chocar daquele mesmo Pokestop. Vocês vão saber aí quais são os pokémons que vêm daquele Pokestop. Enquanto isso então a gente vai andar aqui no Parque Ibirapuera, pegar tudo que é possível pela frente, porque de verdade faz tempo que eu não ando de bike, eu tô com muita saudade e a gente tem que chocar vários ovos ainda. Já vamos colocar todos os ovos na incubadora, eu vou colocar especialmente esse dois na incubadora infinita e todos os outros aí na incubadora compradas. E olha só, todos na incubadora, vamos pedalar antes que caia um pé d'água aqui em São Paulo. Não tava fácil não, galera, não tava fácil não. E o salvo de vídeo de hoje é pro Henrique Burdotti. Bem, você acertou o pokémon do último vídeo, apesar de ele parecer aí um pão. Não, não é um pão, é o Meow. Meow, é isso aí! E assista até o final que o Meow vai dar uma volta no vídeo e a primeira pessoa que acertar, eu vou colocar o seu nome em um do meu pokémon. E já vamos nessa, galera, que já começou a chuviscar. E olha só quem me aparece. Nada mais que um Slowbro, na boa, aqui na lagoa. Enquanto vocês vão observar uns magníficos patos, eu vou tentar capturar aqui esse Slowbro, que infelizmente tá com um CP muito baixo, mas o que importa é que é um Slowbro. Boa! Caraca, Slowbro tá bom, né, galera? Mal chegamos, já pegamos o Slowbro. Magnífico. E ele aí é acima da média, beleza. Vamos ver o que tem para frente, porque, caraca, olha quanta coisa a gente tem aqui. Eu quero ver se a gente consegue ter sorte, que nem outra vez que a gente encontrou vários dratines. Depois de um Slowbro bombado, olha quem aparece agora aqui. Um cabo tops bombado também. Se liga no CP dele, 101. Vocês estão de brincadeira comigo. Nem para mim, maior de 500. Como que tá vindo esse cabo tops. Acho que é a primeira vez que eu pego o cabo tops, se eu não estou enganado. E ele não tem um ego igual. Vamos dar uma olhada aí de como... Os ovos andamos um quilômetro. Falta aí um pouquinho mais de quatro quilômetros. Temos Lures agora em toda a parte do planetário e no lago. Vai que de repente aparece uma coisa boa. Enquanto isso, vamos pedalando para ver o que a gente consegue chocar. E falando em Pokémon bombado, quem é o mais bombado de todos? É óbvio que é o Machamp. Então é por isso que a gente vai evoluir esse Machupe que eu peguei aqui no Ibira com 91% de IV. A gente já tem quem o suficiente até para evoluir outro. Mas vamos deixar aí para ver qual outro Machupe eu tenho com o Ivi bom. Se não me engano, essa aqui vai ser a quinta tentativa que eu quero aí para conseguir um Machupe decente. Sério. Só pega o Submission. Sem Submission. Galera, já deixa o seu like aqui embaixo que vai ajudar a gente a não pegar Submission nesse Machupe. Vamos lá. Solta o seu like. Porque eu quero ver a gente pegar aí o melhor ataque que ele é possível. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, mas ele pegou o melhor ataque aí carregável que é o Cross-Up, mas ele pegou o Bullet Punch. Não tenho certeza se é o melhor ataque ou se é um dos piores. Deixa aqui nos comentários e me diga, Tiger, você ainda não deu sorte, precisa evoluir mais um. Mas pelo menos eu sei que o ataque carregável é o melhor. O respawn hoje do Ibira não está ruim, não está ruim mesmo. Apareceu um Vapor, mas olha o CP dele. Ah, como assim? Eu vou pegar na gira... Nossa Senhora. Beleza. Um Vapor, um Cabotops. E já até esqueci qual que foi o primeiro. Mas todos com CP baixo. O que está acontecendo? Sério, na moral. Vamos ver qual que vai ser o IV dele. Será que ele vem em um IV Perfect? Vai ser engraçado, hein? Vamos lá. Ah, ele é acima da média. E ele tem aí Water Gun e Hard Door Pump. Olha, não é ruim, hein? Não é ruim o ataque dele, mas o CP dele deixa a desejar. A chuva não parou um segundo. Mas está na hora dos ovos de dois. Será que a gente vai conseguir completar? Será? Está tipo uma ilusão. Está uma ilusão muito forte. A gente até agora não conseguiu nenhum Baby nos ovos de dois. Vamos ver o próximo ovo. É a última chance dessa leva para a gente conseguir um Baby Pokémon. Cara, está muito difícil. Sério. Nunca vi tanta dificuldade em ver um Baby. Vem Clefa. Vem, Glybub. Yes! E eu queria aproveitar o momento para colocar o nome da primeira pessoa que acertou aí. Onde estava o Psyduck. É, o Psyduck deu um passeio no vídeo passado. Ele estava bem na hora que eu cheguei lá no Largo da Batata. Pegando um Pikachu atrás do muro. Qual o nome do Gui Games? Men, posta seu sobrenome aqui embaixo nos comentários. Para poder aí alterar o nome desse Vaporeon. Mas, por enquanto, eu vou deixar aqui Gui G. E eu vou deixar como Def para saber que é defesa. E toda vez que eu utilizar esse Vaporeon, eu vou lembrar de você, Men. Depois de um Slowbro, um Cabotops, um Vaporeon. O que estava faltando, galera? Estava faltando quem? Um Dratane. Ai, caraca. Ainda bem que ele apareceu, hein? Já estava sentindo falta dele. Da última vez que eu vim, eu peguei muitos. Por enquanto, só encontramos esse. Vamos ver o quanto de IV ele tem. Porque, por enquanto, a gente só precisa de Candy. Vai que a gente consegue mais um 100%. Aí vai ser um Triple Kill. Ai, doce ilusão, né? Vamos ver. Ele tem aí até 80. Ele não é ruim, não. E ele tem 606 de CP. E olha, está rolando um Luri nervoso aqui. A galera do Parque Ibirapora é sempre gente boa. Se aparece alguma coisa, eles já avisam. Então, sempre um muito obrigado aos treinadores que estão um sempre ajudando o outro. Foi só falar que estava com saudade do Dratini, que já apareceu outro, galera. Acho que eu fico falando que eu estou com saudade do Dratini. Toda hora, não é possível. Serião. Segundo Dratini, vamos ver se a gente consiga nesse embalo. Aí, vai que a gente consegue uns 10. Já dá para dar um bust para eu conseguir quase 200 quentes. Ah, medalha. E a medalha também, medalha de Dragon, é muito importante. No último vídeo, alguém me perguntou onde tinha cabuto aqui em São Paulo. Olha, galera. Eu encontrei realmente onde tem cabuto. Está muito próximo ao Parque Ibirapuera. Vocês podem ver que eu estou aqui do lado do lago. E nessa pracinha, aqui atrás de mim, tem dois Pokestops. E nesses dois Pokestops, você pode ver que tem já o cabuto. É muito próximo aí do lago. Você não tem como errar. Então, quem está precisando aí de um Cabotops, já tem aqui uma praça para você encontrar seus cabutos. Chegou a hora deles. São todos os ovos de 5 do mesmo Pokestop, galera. Vamos ver o que vem. Eu estou muito curioso para saber o que vem nesses ovos. Primeiro ovo de 5. Nidoran, fêmea. Beleza. Tranquiles. Próximo ovo de 5. Será que vai vir tudo repetido? Hum, será? Vambora. Miau. Temos aí um Miau. Interessante. Terceiro ovo de 5. Agora vai, hein? Vamos ver. Vamos ver o que vem. Execute. Interessante, interessante. Por enquanto, nenhum ovo repetido, hein? Quarto ovo de 5. Será que também vai vir aí outro diferente? Veio outro diferente. Caraca, veio quatro opções diferentes de Pokémons. Temos agora, eu acho que, se não me engano, é o último ovo desse mesmo Pokestop. Vamos ver. Veio outro igual. Eu acho que, realmente, dá para ter um pouco de noção que... Oh, tem mais um, eu fui enganado. Calma lá, temos mais um aí, para a gente checar a nossa teoria do mesmo Pokestop dos ovos coletados. E o Crebão, né? O Crebão para dar uma barra de expressão especial. Bom, de repetido, veio aí o Tentacool. Não sei se tem a ver, porque o Tentacool está aqui. Mas, foi o que aconteceu, galera. Devo ovos de todos os tipos de Pokémon, só deu igual o Tentacool. Deixa aqui nos comentários o que você achou e, realmente, qual é a sua teoria dos ovos que vêm dos Pokestops. É sorte ou não. Olha quem me apareceu. Caraca, meu. Como assim? Pelo menos, esse aqui está com um CP bom, galera. Eita, nós. Vamos colocar aqui na perna. Ele está nervoso. Ele está bem nervoso. Beleza, bem no meio. Deu o famoso Great. E vamos ver se ele fica essa vez. Vai. Boa, garoto. E olha só. A gente pegou vários ovos de dois. Não reestoque aí dos ovos. Estou quase chocando. Então, ainda temos três chances de bem Pokémon. Fique ligado. Não cheguei em casa. Está para chocar o ovo de dois. Galera, é agora que vem. É agora que vem. Vem. Vem, bem Pokémon. Não. Não. Caraca, que maldição. Ah, ainda bem que o outro vai chocar junto, né? Pelo menos, temos essa chance dupla, né? Vai. Vem. Certo. E eu acho que é isso, né? Pois é. Mas calma. Tem mais um ovo. Tem mais um ovo de dois. Não. Estamos em casa. Finalmente. Caraca, galera. Eu andei duas horas e meia de bike hoje. Sério. Aproveitamos o tempo. Quem não? Estava chovendo muito forte. E olha só. Chocou o último ovo. Eu gravei para vocês. E se liga no que veio nesse ovo de dois. O povo vai chocar um ovo de dois. No que eu cliquei. Deu erro, galera. Deu erro na animação. É por isso que eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar para vocês o que veio neste ovo. Foi nada mais, nada menos. Quem? Finalmente, galera. Finalmente. Caraca. Sério. Eu queria ter visto a animação de chocando, registrando na Pokédex. Este Pokémon que a gente chocou, que é o Igba. Nossa senhora. Sério. Foi uma coisa mais sofrida ever. Eu não choquei muitos ovos. Sem brincadeira. Ai, galera. Com este aqui, falta somente um. Um Pokémon para a gente conseguir completar. Que é quem? A Cleva para a gente completar novamente a Pokédex com os Pokémons disponíveis aqui no Brasil. Bom, galera. Eu espero de verdade que você tenha gostado deste vídeo. Agora está na hora de eu desenhar o próximo Pokémon. E o novo Pokémon está já desenhado na parede. Deixe nos comentários qual é o Pokémon que você acha que é. Bom, eu gostaria de agradecer demais você que assistiu o vídeo de hoje. E vai ficando por aqui. Não se esqueça de deixar aquele tapa no like que ajuda muito mesmo na divulgação do meu trabalho. Se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo. Se inscreve. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação postada no canal. E, claro, me siga nas redes sociais para a gente estar sempre em contato. Beleza, galera? Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, Tiger. Fui. 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 Fui.